Olá, eu sou Tiago Rogério. Este é o segundo episódio do Negra Voz Podcast, o podcast de história negra do Brasil, do Jornal Globo. Na escola, a quantos escritores negros brasileiros você foi apresentado. Machado de Assis, Lima Barreto, talvez Cruz e Souza e a quantas escritoras negras. Você aprendeu que em 1859, quase 30 anos antes da assinatura da Lei Áurea, uma maranhense negra foi a primeira mulher a publicar um romance abolicionista no Brasil e em toda América Latina, a primeira mulher negra a publicar um romance em todos os países de língua portuguesa. Hoje, nós vamos ouvir quem foi Maria Firmina dos Reis. Mas não só ela. Eu sou Conceição Ibaristo, professora aposentada pelo município do Rio de Janeiro, mineira e escritora. Hoje, mais do que nunca, eu penso que a minha história, ela tem duas pontas. A minha mãe, que está viva em Belo Horizonte, com 96 anos, e minha filha, que é a minha especial menina, que acabou de completar 38 anos, e que é uma menina dado a uma síndrome genética que ela tem. Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em 29 de novembro de 1946, em Belo Horizonte. Foi a segunda de nove filhos de dona Joana Josefina Evaristo. Do pai, Conceição conhece muito pouco, mas essa é uma história sobre mulheres, sobre a força delas, sobre a força da mulher negra. A minha família, as mulheres que me antecederam, frequentaram muito pouco a escola. Ninguém chegou a completar nem a quarta série primária. O processo de alfabetização da minha mãe, ele vai se completando, inclusive, ao longo dos anos, na medida em que os filhos vão sendo alfabetizados e na medida também que ela tem a necessidade de orientar esses filhos no dever escolar, a minha mãe vai aprendendo junto conosco. Elas moravam na favela do Pindura Saia, numa área nobre de Belo Horizonte. E é Pindura mesmo, com I, porque lá em BH a gente fala assim, a favela não existe mais. Se você conhece Belo Horizonte, talvez fique fácil de imaginar. Uma das principais avenidas de BH é a Afonso Pena. Até os anos 70, ela ia só até o cruzamento com a Avenida do Contorno, e era ali que ficava o Morro do Pindura Saia. Com o passar dos anos, a Avenida Afonso Pena foi prolongada. Hoje ela sobe até o bairro Mangabeiras e, no lugar da favela, agora tem um mercado distrital. Enfim, chegaram os anos 70, veio a ditadura militar e a comunidade foi removida pela política de erradicação de favelas. Eu não tenho, assim, nenhuma dúvida que a minha veia de escritora, a minha sensibilidade de escritora, ela foi formada dentro de casa. A partir de uma vivência, junto com a minha mãe, meus tios, eu tenho dito que eu não nasci rodeada de livros, eu nasci rodeada de palavras. Então, o exercício de falar, o exercício de escuta, o exercício de criar a partir de moralidade, isso afinou meus ouvidos e me deu essa sensibilidade para escutar, para assuntar a vida. Eu gosto muito do termo assuntar, que é um termo bem mineiro, né? Eu acho que o exercício da escrita literária é um exercício que exige que você assunte a vida, que você observa as pessoas, que você observe os fatos, os acontecimentos e traga para dentro de si e devolver isso pela escrita. A mãe dela era lavadeira, a tia era lavadeira, as primas eram lavadeiras e todas elas trabalhavam também em, abre aspas, casas de família. Ironicamente, eu gosto de dizer também que o destino da literatura me persegue, porque a minha mãe trabalhou para grandes escritores mineiros. Ela trabalhou, por exemplo, a Laíde Lisboa de Oliveira. A Laíde é autora de um clássico da literatura infantil brasileira, A Bonequinha Preta, de 1938. Dona Joana, a mãe de Conceição, também trabalhou na casa de parentes do jornalista e escritor Otto Lara Rezende. Então, eu gosto de dizer que o destino da literatura me persegue e me persegue a partir desses lugares subalternizados, né? Essas mulheres, com essa experiência dolorosa de subalternização, geneticamente, elas me inocularam, né? Nesse exercício da escrita. Por que eu gosto de dizer isso também? Porque muitas vezes, com outras escritores e outros escritores, eu percebo que é uma história bem diferente o contato que esses escritores e escritoras têm com o livro. Alguns ganham uma biblioteca muito cedo, outros são filhos de professores ou de professoras. Outros são filhos até de escritores também. Assim como a mãe, as tias e as primas, Conceição começou cedo a trabalhar. Muito cedo, aos oito anos de idade. Inclusive, já no primário, eu fiz muita limpeza em casa de professores, em troca de livros. Essa experiência também da subalternidade é uma experiência que eu conheço bem, bem de perto. A pobreza, ela é também um lugar de aprendizagem. A pobreza, ela pode lhe fornecer dados até para você construir uma episteme, mas só quando você rompe. Eu acho que a gente não pode romantizar a pobreza, de dizer, não, eu sou formado na escola da vida. Não é muito bom você ser formado na escola da vida, mas em determinados momentos, a sua formação na escola da vida não lhe dá garantia de emprego, não lhe dá garantia de respeito, não lhe dá garantia nenhuma. Então, a pobreza, ela vale como lugar de aprendizagem se você vencer essa linha de pobreza. Mas Dona Joana conseguiu que Conceição e seus irmãos estudassem numa escola boa de BH. Estudei no grupo escolar Barão do Rio Branco. Na época que eu estudei, nos anos 50 ainda, o grupo Barão do Rio Branco, ele era um espaço para classe média alta. Foi a primeira escola de BH e existe até hoje, na Savassi, também um bairro chique. Nessa época, as turmas eram divididas em dois andares. No andar de cima ficavam os alunos que não repetiam de ano, ganhavam medalhas. Quando tinha a coroação de Nossa Senhora, as crianças desse andar eram escolhidas para representar os anjos. Essas classes eram formadas por meninas e meninos brancos e ricos. No andar de baixo ficavam os alunos com as piores notas, que repetiam de ano. A Conceição usa uma palavra para se referir a esse andar. Porão. Tem um texto meu que eu falo, porões do navio, porões da escola. As classes do porão eram maciçamente de alunos e alunas que vinham da favela em torno, que era o meu caso. Você nem lembra, conheceu o que é isso? Isso é um missal. Já ouviu falar de missal? Já ouvi falar. Então, aquele livrinho que a gente leva para ir para a missa, no tempo que a missa era em latim e tudo. Da terceira para a quarta série, eu consegui passar com uma nota muito boa, então eu fui para a classe superior da escola. E para mim foi um grande orgulho, porque eu saí do porão na quarta série primária. E no final do ano, nas provas finais, eu fiz essa redação e ganhei um prêmio, que é esse missal aqui. Prêmio de literatura, Sandoval de Azevedo, concedido à aluna Maria da Conceição Ivaristo, pela excepcional ideia. Foi no dia 14 de fevereiro de 1958. O mais petulante para mim é o que eu escrevo aqui. Lembrança do meu segundo passo para a glória. Olha só, minha formatura, prêmio de literatura. Então, aos 12 anos, eu ganhei o meu primeiro prêmio de literatura. Por precisar sempre conciliar trabalho e estudo, a Conceição Ivaristo teve um ginásio, como era chamado na época o ensino fundamental, com muitas interrupções. Então, demorou um pouco mais até ela se formar. Quando completou a escola, Conceição fez o curso normal, que formava professores para a rede primária, mas não conseguiu achar emprego. Fico um ano desempregada, porque naquela época não tinha concurso para professores em Belo Horizonte. Para conseguir trabalhar, você dependia de alguém indicar, de alguém arranjar uma vaga para você. E isso foi justamente quando a família dela estava sendo removida da favela do Pinduraçaia. Pensa comigo, a renda de todo mundo, que já era bem pouca, vinha dessas relações com a vizinhança rica. As lavadeiras, por exemplo. Elas iam até a casa das patroas e pegavam as trouxas de roupa. Levavam para a favela, lavavam e entregavam de volta. Com a remoção, essas pessoas foram mandadas com uma mão na frente e a outra atrás para quilômetros de distância. E a Conceição, formada como professora, mas há um ano sem conseguir emprego, resolveu tentar a sorte no Rio de Janeiro. Ela fez concurso e se tornou professora da rede municipal. Aí cheguei aqui e trabalhei em 73. Em 76, eu fiz o vestibular para o FRJ. Fiz para letras porque eu gostava, como gosto, muito de ler. Finalizando esse processo da graduação, eu ia terminar justamente em 81. Em 81, a minha filha nasce com problemas de saúde. Então, eu larguei a faculdade. Durante cinco anos ou mais, fui cuidar dela primeiro, porque eu trabalhava já na época. Era professora de primeira a quarta aqui e não dava para conjugar trabalho, tratamento da minha filha e faculdade. Como? A Iná. Aí larguei a faculdade, cuidei dela primeiro e trabalhando. Depois voltei e terminei a graduação. Aí fui para a PUC fazer o mestrado. Essa história de mestrado também foi um momento que eu precisava provar para mim mesma que eu estava viva. Porque em 89, meu marido faleceu de repente em Belo Horizonte. Vou para Belo Horizonte passar ano novo, ele infartou. E eu fiquei sozinha com a Iná com nove anos, que era uma menina. A Iná com nove anos, eu poderia pensar numa criança de três anos. Conceição é graduada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Literatura Brasileira pela PUC-Rio e doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense. Literatura. Conceição Evaristo é autora de sete livros. As obras dela já foram traduzidas para francês, inglês, espanhol, alemão e árabe. A escritora foi finalista do Prêmio Jabuti em 2015 com Olhos d'Água. Em novembro, agora, o Jabuti homenageará Conceição Evaristo como a personalidade literária de 2019. Mas sabe quanto tempo demorou para que ela conseguisse publicar o primeiro livro? Quinze anos. Olha, a primeira vez que eu tentei publicar uma obra minha foi em 88, quando eu escrevi Becos da Memória. Em 88, estava uma efervescência muito grande de procura de visibilidade para o negro, porque se comemoravam justamente os cem anos da assinatura de Lei Áurea. Então, nesse momento, eu tinha acabado de escrever Becos da Memória. O professor Muniz Sodré fez uma crítica ao livro bem interessante. E aí, o Ministério da Cultura ficou sabendo se interessou em publicar o livro. Trecho do jornal O Globo, de 31 de maio de 1988. Quando o Ministério da Cultura lançar em dezembro a coletânea Centenário da Abolição, uma nova escritora memorialista estará se revelando para o público. Conceição Evaristo de Brito, 41 anos, professora primária e estudante de letras, é autora de Becos da Memória. O livro, incluído na coletânea, conta a história de sua adolescência, passada na favela de Penduraçaia, em Belo Horizonte. A publicação do livro é o resultado de uma longa luta. Primeiro foi o esforço para relembrar o passado. Depois, encontrar tempo para escrever em meio às suas atribuições de mãe, dona de casa, professora e estudante. Com o original pronto, ela teve que enfrentar uma batalha talvez maior, furar o cerco das grandes editoras. Bacana, né? Só que o livro não saiu. Questões de verbas, depois o livro acabou não saindo naquele ano, em 88, onde tinha uma possibilidade de recepção muito grande. Aí eu fiquei chateada, deixei o livro guardado. Ele ficou guardado 20 anos. Aliás, nesse intervalo, eu mandei esse livro também para algumas editoras, duas editoras. O livro me foi devolvido, a impressão, sem nada. A impressão que eu tive que o livro chegou, eles não tomaram nem conhecimento e me devolveram o livro. Desde os anos 70, Conceição já participava de discussões e encontros do movimento negro. Conheceu Lélia Gonzalez, por exemplo, a antropóloga e filósofa tida como uma das precursoras do feminismo negro brasileiro e que também será tema de um episódio deste podcast. No fim da década de 80, a Conceição começou a participar do Negrícia, um grupo de escritoras e escritores negros. Ela conheceu a turma do Quilomboje e, em 1990, publicou seus primeiros poemas na coletânea Cadernos Negros e continuou a publicar nos anos seguintes, ora em prosa, ora em poesia. Entre os leitores dos Cadernos Negros estava uma professora mineira que dava aulas na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, Maria José Somerlati Barbosa. Quando é um dia, ela chega na minha casa e fala olha, já está na hora de você publicar alguma coisa individual, você tem? Aí eu tinha becos, mas falei, ah, não. E tinha também poesia. Como poesia também era menor, eu achei, eu falei, bom, eu até publico, mas você vai fazer o prefácio. Aí o primeiro livro publicado foi Poesia Vicência. Isso foi em 2003 pela editora Maza, de Belo Horizonte, 15 anos depois de ela ter tentado publicar pela primeira vez com um becos da memória. Se eu fosse uma mulher branca, será que não teria sido mais fácil? Becos da Memória, aliás, continuou guardado na gaveta até 2006, quando finalmente foi lançado. Depois vieram Poemas da Recordação e Outros Movimentos, em 2008, Insubmissas Lágrimas de Mulheres, em 2011, Olhos d'Água, em 2014, Histórias de Leves Enganos e Parecenças, em 2016, e Canção para Ninar Menino Grande, em 2018. Poucos críticos literários, desses críticos que estão aí reconhecidos como críticos, leram a minha obra ou falaram alguma coisa? Hoje eu tenho uma fortuna crítica muito boa, tanto aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Europa agora, na França. Mas outros críticos, nem tchum, como diz mineiro. Eu já fui, eu já tinha participado de vários seminários com escritoras e escritores brasileiros, ficando no mesmo hotel, participando quase que da mesma mesa. Foi preciso eu ganhar o prêmio Jabuti para algum deles se dignarem a me dar um bom dia, a me perceber. Isso tem um nome, isso tem uma causa, porque eu sou uma mulher negra. E que tipo de olhar a sociedade dirige para as mulheres negras? Estão acostumadas a ver as mulheres negras no fundo da cozinha, não estão acostumadas, por exemplo, a ver uma mulher negra, hoje como se tem uma de Jamila, a Sueli Carneiro. Porque eu acho que hoje, por ação nossa mesmo, nós estamos quebrando com esse imaginário que se tem em relação às mulheres negras. Mas isso é muito a nossa luta, é muito o nosso trabalho, é muito a nossa imposição, é muita a nossa veemência do discurso. Então, se eu tivesse nascido numa outra condição social, se eu fosse uma escritora branca, esse reconhecimento teria sido mais cedo. Tem mais de 30 teses e dissertações já defendidas no Brasil sobre a Conceição Evaristo, que é uma escritora que só publica individualmente em 2003. É uma escritora, apesar dos seus 72 anos, que só vai aparecer no século XXI. E é uma pessoa que começou a escrever na década de 1980. Então é muito difícil para o negro assumir esses lugares que a academia destinou para as elites brancas. Este é Eduardo de Assis Duarte, escritor e professor aposentado da Faculdade de Letras da UFMG. Ele é o criador do Literafro, o portal da literatura afro-brasileira, um site que reúne verbetes, obras e links sobre mais de 140 escritoras e escritores negros brasileiros. Eu me encontrei com ele em Belo Horizonte para conversar sobre outra grande autora negra, Maria Firmina dos Reis. A Firmina, ela é não só a primeira mulher negra a publicar um romance no Brasil, como primeira mulher negra a publicar um romance em toda a língua portuguesa. Em toda a lusofonia, ela é a primeira mulher negra a publicar um romance. A pesquisa está em andamento, ela não está concluída ainda, mas tudo indica que é a primeira mulher negra a publicar um romance em toda a América Latina é a Maria Firmina. Foi em 1859 que a maranhense Maria Firmina dos Reis, uma mulher negra, publicou o romance Úrsula. E não era qualquer romance. Era abolicionista. Vou repetir o ano de publicação. É um registro que vai no cerne do problema e conta o drama do negro a partir da perspectiva do negro, do lugar de fala do negro. Ela se coloca como negra e ela narra desse ponto de vista. É aí que está o diferencial todo da Firmina. E nesse momento, o que o romance fala? É a primeira vez que a África aparece na literatura brasileira. A Firmina tem todo um capítulo em que a preta Suzana, que é o centro do romance, toma a palavra e conta como era a vida dela na África. Que ela tinha marido, que ela tinha pai, que ela tinha mãe, que ela tinha esposo, que ela tinha filho, que ela tinha uma autoridade, um rei a quem obedecer, que ela tinha uma autoridade religiosa, que ela tinha, enfim, uma sociedade civilizada, em que ela vivia em plena harmonia, não só com os seus congêneres, com os seus semelhantes, mas com a própria natureza. Até o dia em que aparecem uns bárbaros brancos e vão aprisioná-la e jogá-la num porão do navio negreiro. E quem foi Maria Firmina dos Reis? Maria Firmina nasceu, documentos recentes comprovam que ela nasceu em 1822, meses antes da independência do Brasil. Ela era uma mestiça, hoje nós chamamos de negra, em respeito ao momento contemporâneo, e ela é fruto de uma ligação extraconjugal, de um senhor branco com uma escrava. A mãe dela era escrava, ela é essa filha que nasce fora do casamento. Logo, logo, essa mãe foi alforreada. Nós temos aqui, nessa última edição, cópia da certidão de batismo dela, em que consta o nome da mãe como escrava alforreada e consta o nome do senhor dessa escrava, que não sabemos se é de fato o pai da Firmina. Tudo indica que sim. Firmina nunca conheceu o pai. Quando tinha só cinco anos de idade, perdeu a mãe, Leonor. A garotinha foi então morar com a tia e elas se mudaram de São Luís para a Vila de Guimarães. Não frequentou universidade, não foi para a Europa fazer curso superior. É uma autodidata, uma intelectual que lia tudo que lhe caía pelas mãos, que lia francês, que aprendeu francês, que naquela época era a língua da intelectualidade. Mesmo sem acesso a uma educação formal, ela conseguiu, aos 25 anos de idade, em 1847, se tornar a primeira mulher aprovada num concurso público para ser professora no Maranhão. Ela, então, vai atuar a vida toda como professora e sempre em Guimarães, uma longínqua localidade separada da capital pela Bahia de São Marcos, que é um mar perigosíssimo, onde Gonçalves Dias naufragou e morreu, o contemporâneo dela. Hoje, para você ir de São Luís para Guimarães de ônibus, dando a volta na Bahia quase que oito horas de viagem. E com tudo isso, Maria Firmina deu um jeito de entrar no meio literário maranhense. Ela começa, aos poucos, pelas beiradas, publicando um poema aqui um dia num jornal, um outro poema no outro jornal, uma crônica aqui, outra acolá, e começa a despertar a sensibilidade desses outros homens de letras que formavam o tal do Parnaso Maranhense. Ela terminou Úrsula em 1856, mas só conseguiu publicar três anos depois. Há anúncios na imprensa de São Luís daquela época em que ela está pedindo subscrição pública. Era a prévia do que hoje se chama de crowdfunding, via internet, afirmando usando os jornais, pedindo subscrição, pedindo colaboração para poder rodar o livro. O livro deve ter sido impresso numa tiragem mínima e logo, logo ele foi abafado, porque é um livro revolucionário. Dar a palavra ao negro e dar ao negro o lugar de fala e falar do ponto de vista do negro, reproduzir a visão de mundo do negro e, inclusive, o negro escravizado, coisa que os abolicionismos brancos do Brasil e dos países latino-americanos todos não vão conseguir fazer, porque é uma visão externa. E, afinal, Úrsula é sobre o quê? À primeira vista conta a história de um amor impossível entre dois personagens brancos. Era uma estratégia, explica o professor Eduardo de Assis Duarte. Quem é o vilão? O vilão é o senhor, é o patriarca, é o senhor de escravos. Esse é o vilão. Quem são suas vítimas? Os escravos negros, que são puros, que são bons, que são pessoas honestas, que acreditam na Bíblia, que acreditam em Deus, enquanto que o senhor não acredita. Porque a Bíblia diz que somos todos iguais e o senhor acredita lá que o branco é melhor do que o preto. Isso está explícito no livro. Então, eu não vou contar o final do livro, mas são várias histórias. Cada capítulo, ela foca principalmente num determinado personagem e, com isso, muito habilmente, sem ser uma história só dos escravos, ao contrário da cabana do pai Tomás, por exemplo, que é só a tragédia dos negros e mais nada. Ela vai encaixando as histórias umas em cima das outras, vai entrelaçando. Aí aparece todo o problema do patriarcado, desse sistema que aprisiona a mulher e que aprisiona o escravo, ou o escravizado, melhor dizendo. Esse livro ficou perdido por 116 anos. 116 anos. A Maria Firmina é um fenômeno. Ela era uma escritora absolutamente desconhecida. As histórias da literatura que eu estudei quando eu fiz faculdade de letras nos anos 70, ignoram Firmina completamente. Úrsula só volta a ser publicado em 1975 graças ao pesquisador José Nascimento Moraes Filho que descobriu um facsímile da obra. E escuta só isso. A primeira versão do livro não tinha o nome dela. É outro mistério. Quer dizer, ela não assina o livro. Isso dificultou o resgate porque o livro, a primeira edição, ela assinou apenas uma maranhense. O nome Maria Firmina não aparece no livro. Então, você tivesse dificuldades que haviam para as mulheres serem aceitas no mundo das letras. Porque as mulheres tinham uma série de impedimentos. Quer dizer, as mulheres tinham dificuldade à escolarização. Só em 1827 é que se permitiu a abertura de escolas no Brasil que aceitassem meninas. Foi durante essa longa pesquisa nos anos 70 que Moraes Filho conseguiu comprovar que a uma maranhense da capa era Maria Firmina. Muito do que se sabe hoje sobre ela foi fruto também da pesquisa de Dilercy Aragão Adler, escritora e professora da Universidade Federal do Maranhão. E quer saber outra coisa muito doida? Não existe foto de Maria Firmina dos Reis. E não só não existe foto como a que geralmente é atribuída a ela é de uma mulher branca. Você entra na internet e procura lá no Google imagens de Maria Firmina dos Reis e aparece a imagem de uma escritora branca do Rio Grande do Sul descendente de alemães que é uma escritora respeitada do século XIX. O nome dela é Maria Benedita Bormann e essa senhora tem o seu rosto confundido com o da Maria Firmina dos Reis. Isso não tem, não dá pra prosseguir com isso. Se você for a São Luís existe um busto de Maria Firmina dos Reis na Praça do Panteão. Foi esculpido com base em relatos que o Nascimento Moraes Filho coletou de pessoas que conheceram ela. O busto ele tenta reproduzir essa descrição que as pessoas deram e que o pesquisador publicou. Mas a gente precisa achar essas fotos e eu tenho certeza que essas fotos existem porque ela circulava, ela foi recebida pelos governadores da época, pelas autoridades. Ela ainda chegou a publicar mais um livro desta vez de poesias Cantos à Beira-Mar em 1871. Continuou escrevendo contos para os jornais e revistas locais e a vida toda foi professora. Alfabetizou muita gente. Sofreu racismo e machismo. Nos anos 1880 ela criou a primeira escola mista do Maranhão gratuita. Pela primeira vez no estado meninos e meninas dividiriam a mesma sala. Foram dois anos e meio sofrendo ataques inclusive da imprensa conservadora até que ela não conseguiu mais e fechou a escola. A Maria Firmina dos Reis morreu em 1917 em Guimarães. Recentemente uma boa parte da obra dela inclusive composições musicais foi publicada em Memorial de Maria Firmina dos Reis em dois volumes pela editora Uirapuru. Um outro bom livro sobre ela é Maria Firmina dos Reis Faces de uma Precursora pela editora Malê. A história da literatura brasileira é cheia de vazios de desvãos de buracos de falhas e o mesmo acontece com a produção negra. Ou você tem o processo de embranquecimento dessa produção de achar que Machado de Assis é branco de que Cruz e Souza só fala de brancura é um poeta negro que só fala de branco mentira vai ler direito Cruz e Souza é preciso ler isso sem estar apegado a uma espécie de racismo institucional que se disfarça como se fosse assim algo da natureza. Ninguém pergunta por que está respirando e ninguém tem pergunta por que não tem autores negros na história da literatura brasileira pouquíssimos. Eu não quero ser vista como exceção Aqui a Conceição Evaristo novamente Eu acho que principalmente nesses tempos a exceção reforça o discurso da meritocracia esse discurso que fala se você estudar se você esforçar você consegue Claro isso não tira o mérito isso não eu não vou ser modesta a ponto de dizer não não é difícil não eu não fiz grandes coisas fiz sim foram sacrifícios imensos foram opções imensas foi muito trabalho mas isso não significa que só eu fiz isso muita gente faz isso a vida inteira e não consegue por que que tem gente que não faz isso e já nasce com tudo com tudo pronto há uma dinâmica das relações sociais na sociedade brasileira que uns tem que trabalhar desbragadamente e ficam pelo meio do caminho outros não me ter como uma grande escritora a sociedade exemplifica que as mulheres negras podem sim mas elas podem a partir de nossos esforços elas não podem porque a sociedade graciosamente nos recebe e aí uma coisa que eu tenho insistido muito a exceção ela tem que ser pensada para questionar as regras claro que eu celebro eu fico sempre muito feliz acabei de vir agora de Paris o meu livro de poemas foi traduzido pela editora que traduz Clarice do Espector então isso para a minha vaidade pessoal eu seria cínica de falar não estou feliz isso não significa nada não estou feliz demais tenho brincado muito gente eu estou lacrando entende mas não quero que a minha vida sirva para justificar esse discurso da meritocracia eu sou uma exceção e como exceção tem de se questionar a regra onde estão as outras escritoras negras onde estão os outros escritores negros porque que para a gente é tudo tão difícil o Negra Voz Podcast volta na semana que vem se você gostou há duas formas de apoiar o Negra Voz Podcast compartilhando com os amigos a família nas suas redes sociais e assinando o Globo tem vários tipos e preços diferentes de assinatura dê uma olhada no site do jornal produção e roteiro são meus Tiago Rogério a edição foi minha e do Victor Carvalho captação do áudio Maurizio Belli aquele trecho de uma reportagem antiga do Globo foi lido aqui pela Ana Carolina Diniz a trilha de abertura e encerramento é de Victor Rodrigues Dias e Felipe Knaip até semana que vem e aí e aí Legenda Adriana Zanotto